Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Notícia nova galera do Palmeiras pra vocês, é isso mesmo que vocês estão vendo, novo meio de chegada ao Palmeiras, o Palmeiras deu um chapéu no Toronto FC e anuncia a possível contratação desse craque meia do Santos, ex-Santos quer dizer na verdade, vou deixar a notícia passando pra vocês entenderem melhor e ver quem é o jogador, valeu, até a próxima notícia. Palmeiras vem de uma sequência irregular no campeonato brasileiro da série A, nas últimas cinco partidas disputadas foram apenas uma vitória, um empate e três derrotas somando 59 pontos na terceira colocação do Brasileirão. A equipe se prepara para a final da Copa Comebol Libertadores contra o Flamengo no próximo sábado, 27, às 17 horas, em Montevideo, no Uruguai. De acordo com informações do site Gual, o atacante Eferson Soteldo, de 24 anos, foi oferecido ao Palmeiras. O venezuelano tem um salário de US$ 1,7 milhão por ano, o que acaba atrapalhando na negociação com a equipe Alviverde no jogador que pertence ao Toronto FC. O atacante agrada a nova diretoria esportiva do clube, eleita no último dia 20, mas os valores são vistos como um entrave. Outras equipes que também demonstraram interesse no atacante foram, Flamengo e Santos. Mas o alvinegro praiano tem interesse na chegada do atleta através de um empréstimo, já que não tem condições de contratá-lo. Já a equipe rubro-negra, tem o Michael que vem se destacando na posição após ganhar sequência na equipe de Renato Gaúcho. O salário de US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 9,52 milhões na cotação atual, por ano é algo considerado fora dos padrões das equipes do futebol nacional. Mesmo estando com a vida financeira estável, o verdão não tem condições de manter o salário que o atleta recebe atualmente na equipe do Canadá, que disputa Major Leag Soxer, MLS, dos Estados Unidos. O Toronto FC pede R$ 33 milhões de reais para vendê-lo, mesmo valor que desembolsou quando contratou do Santos. Ele tem contrato até dezembro de 2024. Na mesma posição de Soteldo, o Palmeiras tem dois atletas na mesma função, De Inverson e Luiz Adriano, mas ambos não estando conseguindo ter uma boa sequência na equipe comandada por Abel Ferreira. Ainda de acordo com informações da Guau, é uma posição que a diretoria vem procurando no mercado.